Isis descobre que tudo o que aconteceu com a sua irmã E fica chocada e resolve ajudar a irmã Isis diz Michele, eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu com você Minha irmã, eu disse que eu podia te ajudar Michele diz Depois de ter matado o meu pai Você acha que eu ia querer a sua ajuda? Isis, você não ajudou o meu pai O nosso pai podia estar vivo Isis diz Eu me arrependo, minha irmã Michele diz É tarde demais para se arrepender Você não acha, Isis? O nosso pai está morto por sua culpa Tudo isso aconteceu comigo? Por que você matou o meu pai? Isis diz Você sabe que não matei o nosso pai Ele estava doente Michele diz Que você tivesse comprado o remédio dele Ele não estava morto Sou inútil Meu pai está morto por seu O nosso pai é�i Que você tivesse comprado o remédio Eu testo